Nessa e na próxima videoaula falaremos um pouco sobre JavaScript e a estrutura de orientação a objeto bem interessante que JavaScript possui. Essas videoaulas não são necessárias para o bom continuamento do curso, mas elas são interessantes, principalmente porque JavaScript roda em todos os browsers, então é algo muito interessante sabermos um pouco mais sobre essa linguagem. JavaScript em linhas gerais é uma linguagem muito mais funcional do que orientada a objeto. Nós vamos ver exatamente porquê. E na prática mesmo, JavaScript possui alguns conceitos muito legais, ao mesmo tempo ele possui conceitos muito ruins. E antes de começar a falar sobre JavaScript, nós vamos falar um pouquinho desses conceitos. Esta aula, na verdade, é uma breve introdução e isso é importante mencionar porque nós não vamos falar exatamente sobre a orientação a objeto de JavaScript nesta videoaula. Vamos falar em uma próxima e nessa nós vamos ver apenas os conceitos de JavaScript. Mas antes disso, para você rodar um JavaScript é muito fácil. Hoje, como a maior parte do pessoal usa no Google Chrome, basta você entrar no Google Chrome e abrir uma nova aba, ou mesmo usar a aba atual, mas em linhas gerais é legal usar uma nova aba sempre. Você vai clicar neste botãozinho aqui no canto da tela, que é o botão do menu do Google Chrome, e nele você vai navegar até Tools. Em Tools, você vai usar JavaScript Console. Ou você pode só usar a tecla de atalho aqui, Ctrl Shift mais J. Se você optar por usar o JavaScript do console, você vai ver que embaixo do Google Chrome vai abrir um pequeno consolezinho. Ele vai ter uma setinha assim e lá você pode digitar os seus comandos. Como por exemplo, console.log, que é exibir algo no nosso console. Algo interessante é que o consolezinho do JavaScript do Google Chrome, quando você apertar Enter, ele vai rodar o comando imediatamente. Então, certos comandos que precisam de muitas linhas, como por exemplo, Function, você vai precisar apertar Shift e Enter. Porque com Shift mais Enter, ele ignora aquele comando que você digitou e deixa você digitar nas próximas linhas. Bom, por aqui já dá para ver umas coisas estranhas de JavaScript. Antes de mais nada, este comando aqui, console.log, vai logar algo na tela. E aqui, o que eu estou logando exatamente? Eu estou logando umas comparações. Igual, igual, na maior parte das linguagens de programação, faz comparação entre dois objetos diferentes ou duas coisas diferentes. Aqui eu estou tentando comparar 0 com uma string vazia. 0 com false ou uma string vazia com false. E você vê que todas essas comparações retornam true. Isso parece um pouco estranho no JavaScript. É porque o JavaScript tenta converter esses formatos todos para tentar comparar eles entre si. Então, false, 0, um array vazio e algumas outras coisas, todos eles convertem para uma string vazia. Isso não é só verdade com strings. Por exemplo, isso daqui converte para um 0, implicitamente, ou converte para um false, implicitamente. Ou, às vezes, não converte exatamente desse jeito. Então, pode ser que você tenha uma comparação em que isto e isso é true, mas isto e isto não é true. Então, é meio arriscado você fazer a comparação com igual, igual. Então, sempre que fizermos comparação com o JavaScript, vamos usar esse formato aqui, três iguais. No formato aqui, você vê que ele retorna false em todos os elementos. O que está bem mais correto do que esse elemento de cima. Se a gente for comparar negativamente, ou seja, quiser ver se algo é diferente de outra coisa, vamos usar, ao invés de exclamação igual, usar exclamação igual, igual. É um pouco estranho para outras linguagens, mas para o JavaScript temos que nos atentar para esse tipo de coisa. Outro elemento interessante também de JavaScript é porque as variáveis, por padrão, elas são todas globais. E isso é um negócio bem arriscado. Para quem conhece um pouco mais de programação, sabe que variável a nível global é algo extremamente indesejável. Outra coisa também interessante de JavaScript é que quando nós escrevemos uma função desta forma, com function imprimir, nós estamos, na verdade, escrevendo isto aqui. JavaScript, ele meio que converte para nós esse formato function imprimir para esse formato. Imprimir igual a function tal. Logo, sempre que eu escrever desse jeito, na verdade eu vou estar escrevendo dessa maneira. Por que isso é interessante? Porque em JavaScript você pode declarar uma variável desta forma, que eu considero a forma errada, e desta forma, que eu considero a forma correta. Por que esta é uma forma errada? Porque isso daqui vai definir uma variável global. Então não importa aonde eu esteja, essa variável vai ser sempre global. Nesse exemplo de código aqui, eu defini uma função chamada definir variáveis, essa função definir variáveis, ela atribui um valor a esse identificador aqui, que é uma variável global, e ela atribui outro valor a esse identificador aqui, que eu chamei de variável local. Quando eu chamo este comando no nosso console, e depois escrevo console.log variável global, eu tenho um retorno, um valor. Já quando eu chamo console.log variável local, eu tenho um erro, que é este erro aqui. Outro valor is not defined. Logo, outro valor não está definido. Esse é o que nós queremos ver. Esse caso aqui é o correto. Por que? Variável local, ela está nesse escopo dessa função. Ela está presa aqui. Nós não queremos declarar uma variável aqui dentro, e eventualmente ela ficar disponível para o lado de fora, porque senão isso daqui vai virar uma bagunça. Eu posso ter um outro código, que depende dessa variável global, aí eu mudo o valor dela em algum lugar, e o outro código passa a quebrar. Ok. E isso daqui, essa função definir variáveis? Bom, essa função definir variáveis, ela também é global. Também não é muito desejado, mas eventualmente a gente vai ver que precisamos também definir esse tipo de coisa. Então, voltando a este código daqui de cima, o que é importante nós percebermos? Que se eu estou dentro de uma função qualquer, e eu defino uma função dessa maneira, function imprimir, eu não estou definindo uma função global, eu estou definindo uma função que existe apenas dentro do escopo de onde ela está. Logo, vamos fazer de conta que tudo isto aqui estava dentro, por exemplo, deste código. Então, tanto essa função imprimir, como essa função imprimir aqui, elas vão existir apenas dentro desse código. Se eu colocasse essas duas funções dentro de definir variáveis, chamasse esse método e depois tentasse rodar a função imprimir, em qualquer uma das duas formas, isso não iria funcionar, isso iria me dar este erro aqui. No caso aqui, iria imprimir. imprimir, is not defined. Por fim, em JavaScript nós temos isso daqui. Esse código sozinho ele não roda, vou deixar bem claro isso, mas isso daqui é algo importante para nós vermos, que é uma função sem nome. Eu não atribuí nenhum valor para var aqui, eu não dei nenhum nome para a função, então essa função é uma função que a gente chama de anônima. Mas para que serve uma função anônima exatamente? Uma função anônima serve para ela ser passada como parâmetro para uma outra função. Outra coisa também, e nós vamos ver isso mais para frente no curso, JavaScript mexe muito com o conceito de Closery. O que é uma Closery exatamente? Deixando bem básico, Closery é uma função que mantém o escopo das variáveis acima dela. Ficou um pouco complicado isso, então vamos pegar exemplos. Eu tenho uma função chamada criar contador. Essa função criar contador, ela define uma variável contador, igual a zero. Aqui eu estou definindo uma outra função. Detalhe, perceba que eu estou usando a mesma definição que eu usei antes, porque para mim fica mais claro que essa função só existe dentro dessa função criar contador. Essa função, ela pega essa variável contador e soma 1 no valor dela. Parece estranho isso, porque eu não defini essa variável contador aqui dentro, eu defini essa variável contador aqui fora. Mas isso funciona, porque functions em JavaScript não são apenas funções, elas são Closers. Elas mantêm todas as variáveis que foram definidas fora dela. E ele retorna a função. Esse é um outro conceito bem interessante. Eu estou definindo uma função aqui e eu estou retornando ela aqui embaixo. Aqui embaixo, eu estou definindo uma variável chamada contador, que ela recebe o criar contador. Lembrando, criar contador, cria uma função e retorna ela. E aqui eu estou logando 1, 2 e 3. Por que eu estou logando 1, 2 e 3? Porque o meu contador aqui começa com 0, soma 1, retorna 1. Perceba que eu estou chamando o contador aqui como se fosse uma função, porque criar contador me retornou uma função para cá. Vemos aqui que essa variável contador, ela ficou presa dentro dessa função. Rodei uma vez, ele retornou 1. Rodei outra vez, ele retornou 2. Outra vez, ele retornou 3. E se eu pegar um outro contador aqui e colocar criar contador? Esse contador vai começar em 0, mas não vai influenciar o valor desse outro aqui, porque é uma outra função e um outro contador. Esse é um conceito bem interessante de JavaScript, mas ao mesmo tempo a gente tem que nos atentar para o seguinte. Se eu definir esse var contador fora de uma outra função, ele vai virar uma variável global. Assim como se eu definir essa função criar contador, ele vira uma variável global. Logo, se eu definir um, sei lá, contador 0, ou definir assim, contador igual a 0, se eu estiver fora de uma função, esses dois aqui são equivalentes. Para isso, o que eu fiz? Eu defini uma função anônima aqui. Ela começa aqui em cima e ela termina aqui embaixo. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu chamei essa função. Eu falei, olha, define uma função anônima assim e roda ela logo no final. Por que eu fiz isso? Para que esse contador aqui e este criar contador aqui, eles não fiquem globais, eles fiquem presos dentro deste escopo aqui. Parece um pouco estranho, mas é exatamente o que certas bibliotecas JavaScript, como por exemplo o jQuery, fazem. jQuery, para quem já usou, sabe que isso daqui é praticamente um código obrigatório dentro do jQuery que ele espera a página carregar e depois roda os códigos aqui embaixo. E percebe que jQuery, ele espera uma função. Dentro dessa função, você escreve o seu código e tudo que está aqui definido vai ser variável local. Então, digamos assim que é um nice to have. Na hora em que a página carregar, esse código será executado e, como digamos assim, um efeito colateral, todas as variáveis aqui são locais, então você, de novo, tem boas práticas. Para quem tiver mais interesse, existe um bom livro do Douglas Crockford chamado JavaScript The Good Parts. Provavelmente ele já foi traduzido para o português e esse livro é extremamente interessante porque ele ensina de uma forma bem interessante como fazer um código JavaScript limpo e, principalmente, um código JavaScript que evite todas as coisas estranhas que JavaScript possui. Na próxima videoaula, a gente volta a falar sobre JavaScript usando o conceito de orientação objeto.